Fala pessoal, tudo bem? Tem alguma coisa muito estranha acontecendo com o mercado de notebooks, por quê? Com o mesmo valor, você pode comprar um notebook relativamente bom de alguns anos atrás ou um notebook atual com configurações questionáveis. E eu não sei se já aconteceu com vocês uma coisa que tem acontecido comigo, que a minha esposa queria comprar um notebook novo. Aí eu fui lá, faço uma pesquisa. E eu pesquiso, eu pesquiso muito. E de vez em quando você pesquisa tanto que você desiste de comprar qualquer alternativa porque você vê que as alternativas boas são muito caras. Então o que está acontecendo com o mercado de notebooks? Esse é o assunto deste vídeo aqui, porque a gente vai ver que é a união de vários fatores globais com particularidades brasileiras, porque é muito difícil fazer qualquer coisa no Brasil, certo? E vocês já sabem aonde eu vou chegar com isso, né? Então é um vídeo que eu prometo também três coisas. Primeiro, além da pandemia do Corolla Virtus, a gente vai ver algumas particularidades do Brasil que fazem os preços daqui ficarem surreais. Dois, que o mercado global também não está ajudando nisso, além de ter quatro reclamações sobre particularidades do mercado brasileiro que eu tenho que fazer, porque virou um clássico desse Pedro Reclama aqui. E três, que assim, vai ser um vídeo que eu falo mais de questões de mercadológicas ou tecnológicas especificamente. E eu garanto que você vai começar a ficar triste no começo, mas no final eu vou deixar você pior ainda. Porque eu tenho informações muito ruins para vocês. E eu não fico feliz em passar isso. Dito isso, vamos ao tururui. Turururururu. Ou seja, vai começar ruim e vai terminar pior. Então vamos lá. Como a gente tem bastante coisa para falar, vamos nos adiantar aqui. Esse primeiro item, vamos dividir ele em duas partes. E uma delas é as particularidades desse Brasil que a gente vive aqui, que não necessariamente se resume só ao notebook, mas afeta tudo. E a primeira delas é o custo Brasil. O custo Brasil é aquela variável muito difícil de calcular de que aqui é um país muito problemático. Tem o problema da infraestrutura, tem o problema de que as leis aqui não fazem sentido e de vez em quando no mês seguinte uma lei diz exatamente o contrário do que dizia no mês anterior. Tem algumas coisas aqui que, por exemplo, empresas precisam trazer produtos e transportá-los pagando seguro porque aqui tem muito roubo de carga. Então é um custo que acaba sendo repassado para o consumidor final que é difícil de dizer quanto que isso representa, mas é uma coisa muito particular daqui. Então assim, são coisas que antes do produto começar a ser vendido já começa a inflacionar o preço, que são coisas muito particulares daqui. Ainda que eu queria saber exatamente quanto que isso representa do produto final, sei lá, que é 2, 3%? Não sei, não fiz dizer. A segunda parte do que afeta todo o mercado de tecnologia do Brasil, não só de notebooks, é uma coisa chamada impostos. Eles são muito altos. E não adianta você pegar a nota fiscal e dizer que, nossa, eu paguei só 40% sobre esse produto aqui, porque ele incide sobre toda a cadeia. Quando você vai lá e compra o seu produto, ele é entregue na sua casa, você paga o frete, e esse frete tem uma boa porcentagem ali de impostos, que é mais da metade, né? Porque assim, esses 40% que você pagou não é todo imposto não, porque o funcionário que vai produzir tem um imposto em cima da função dele. A energia elétrica da fábrica tem um imposto muito alto em cima dela. A água que o cara bebe, o imposto da gasolina que vai levar até a sua casa, ou a gasolina do trem, o diesel, etc, para ele chegar na fábrica, os insumos chegarem para serem montados. Tudo isso vai escalonando e vira uma bola de neve. Então, mesmo que você veja a arena alta fiscal final, impulsos aproximados, porque nem o governo sabe o quanto que ele cobra, né? Vai lá, 40% a 44%, é muito mais que isso, porque ele incide em cadeia. Então, é até difícil calcular quanto que é o percentual real de puro imposto. Isso gera um segundo problema, que é o lucro Brasil, que é uma coisa muito particular daqui, que alguns produtos que lá fora são muito consumíveis, muito fáceis, todo mundo consegue comprar, aqui são categorizados como luxo. O exemplo, para mim, mais claro, é o mercado de carros, que é o caso do Jetta. O Jetta é o pé de boi dos Estados Unidos, só que aqui ele é meio como carro luxo, e só é vendido na versão GLI por 180 mil reais. Nos Estados Unidos, ele custa 17 mil dólares. Lá é carro que qualquer um compra. Ele é um concorrente do Corolla, para quem quer mais motor. E aqui ele tem esse posicionamento de carro de patrão. Smartphones e notebooks também têm esse posicionamento. Eu não sei se vocês sabem, os MacBooks nos Estados Unidos não são tão caros assim. Inclusive, eles não estão nem perto dos top 10 modelos mais caros que existem ali. Tem máquina muito mais cara do que eles. Só que aqui no Brasil, ele ganha um patamar de luxo. Ele passa uma mensagem do design, do editor de vídeo, da captação, que, nossa, o cara usa Mac, então ele é um pouco mais profissional que não sei o que. E o que acontece? Tem Macbook aí vendido por 40 mil reais. Sendo que é uma coisa que se a Apple fizesse nos Estados Unidos, por exemplo, eles iam tacar fogo na Apple. Só que aqui as pessoas acham normal. Então, tem essa variável lucro-brasil de querer lucrar mais em cima dos brasileiros e unindo aos impostos, porque eu não vou dizer que as empresas são boazinhas, não. Muita empresa acaba mascarando o preço final falando que é o imposto. E o governo fala que não tem tanto imposto assim, mas é a empresa que lucra muito. Então, fica jogando para o outro. Porque é tanta composição de preço ali onde você tem que pagar tanta coisa que você não sabe por que as coisas estão tão caras. Terceira variável, no caso aqui muito recentemente, é o dólar. Se você pegar o histórico do dólar, você vai ver que ele não aumentou só nos últimos, sei lá, um ano e meio. Ele está aumentando desde sempre, só que ele estava aumentando devagarzinho. E agora ele deu um pulo, batendo 6 reais aí, mês sim, mês não. E o que acontece? Tem muita gente que fala que não come dólar. Você pode até não comer dólar, na verdade você come porque eu pôo uma farinha importada. Mas você não come dólar, mas também não compra notebook, porque é tudo dolarizado. Muito do que está aqui na tecnologia, quase tudo, na verdade, é dolarizado. O dólar sobe, as coisas sobem. E a arrecadação de imposto sobe também, porque imposto é uma coisa proporcional. Então, se o preço sobe, a arrecadação também sobe, certo? E por incrível que pareça, o problema em si não é só o dólar ser alto. Se ele fosse alto, mas estável, a economia se estabilizaria e as empresas teriam alguma segurança do que fazer. O quanto que eles vão lucrar no ano seguinte, daqui a dois anos, fazendo investimento de longo prazo. Só que como ele varia muito, em muito pouco tempo, é muito difícil calcular isso. O que as empresas fazem? Joga a margem lá para cima. Por quê? Não sabem dizer se daqui a dois meses, três meses, quanto que o dólar vai estar. Porque elas podem ter investido no negócio, que na hora que elas forem devolver o dinheiro, elas têm prejuízo, mesmo tendo lucrado no Brasil, porque a moeda foi muito depreciada. Entendeu? Não sei. E aquela história de, ah, meu Deus, ele é fabricado no Brasil. Gente, componentes complexos de tecnologia não são fabricados no Brasil. Fábricas aqui meio que se comportam como o Lego. Vai lá, compra o processador, a placa-mãe, aquilo, isso aqui, vai junto a tudo e vende para o consumidor. Ou você acha que o Snapdragon 888 é fabricado no Brasil. Ou você acha que o Intel Core 7 de 11ª geração é fabricado no Brasil. Qualquer coisa que é muito complexa, ela, de última geração especificamente, ela é importada. A gente não tem fábrica tão complexa assim. Então é um grande processo de Lego aqui. Não adianta chegar e falar assim, ah, não, a Samsung do Brasil produziu do zero o modelo tal. Não tem como fazer isso. Boa parte dos componentes são importados. E importado, você paga em dólar. E agora uma particularidade do mercado de notebooks. Todos esses problemas que a gente viu é meio que geral do tecnologia, até do mercado em geral, né? Isso aqui não é só tecnologia em si. Mas tem uma particularidade dos notebooks que quando eu escutei, eu achei muito ruim. Porque por incrível que pareça, uma empresa não pode escolher os componentes melhores ou mais baratos que ela quiser. Tem que ter um percentual de componentes que são fabricados no Brasil. Porque são montados no Brasil. Então se uma empresa quiser montar a máquina dos sonhos e quiser os incentivos fiscais para isso, por quê? Ela pode muito bem pegar tudo importado. Vai ser taxada até o diabo. Porque se ela tiver um percentual dentro da máquina de componentes chaves ali pré-aprovados dentro desse programa, ela pode vender com menos impostos. Não é ausência de impostos. É menos impostos. E na prática, sabe o que acontece? Tem muita máquina aí que as pessoas não entendem, né? Por que ele tem um SSD tão vagabundo? Por que ele tem só 4 GB de memória RAM de uma tecnologia antiga com uma frequência antiga? Por que vem com HD de 1 TB, sendo que um SSD seria melhor? Exatamente por isso. Porque para conseguir entrar nesse patamar de incentivo, eu estou generalizando bastante. Mas acontece isso. Uma empresa não pode escolher todos os componentes que ela quer e ser aprovada nesse incentivo fiscal. Não. Você tem que pegar um percentual pré-aprovado e montar a partir daí. O que significa que acaba criando uma lógica distorcida de mercado, onde a empresa não acaba escolhendo os melhores componentes. Ela acaba fazendo com que o notebook se adeque mais a esses critérios para conseguir a isenção fiscal ou incentivo fiscal. Porque ela pode ir lá e escolhe. Só que ela vai ser taxada tão grandemente que não faz sentido vender a máquina, porque ninguém vai comprar. Então a busca passa a ser o maior incentivo em si. Não o melhor produto. E isso você começa a entender por que tem tanto notebook ruim por aqui. Inclusive, voltando na parte do lucro Brasil, isso significa que... Ah, o notebook está caro, mas traz modelos ruins. Ah, vá lá, é o lucro Brasil. Ah, mas a imposta também gera essa discussão. Porque você não sabe qual é a negociação que aconteceu por trás ali. Para aquela máquina, com aquela configuração ser vendida, entendeu? Então a gente vê que são problemas que meio que geram um efeito composto no preço final. E não parece que vai melhorar muito, porque nenhuma dessas condições parece que vai ter alguma solução mais recente, né? Agora vamos ao clássico dessa série de vídeos de Pedro Reclama, que é o clássico onde eu reclamo de quatro itens específicos. Aqui no caso, o notebook. Porque a gente já viu vários problemas, então vamos ver se eu reclamando melhor o seu dinheiro. E o primeiro problema que a gente vai abordar hoje é assim. Sabe aquelas empresas que fazem uma propaganda linda, maravilhosa, do notebook dos sonhos? Ele é fino, a bateria dura, ele aguenta jogos em 8K, toda aquela mentirada. Então, não é desses modelos que eu vou falar. O modelo que eu vou falar é a grande maioria vendidos ali na baseada, em todas as lojas de apartamento que vocês podem ver, que simplesmente não são bons. Eu não sei se isso vai ser polêmico, eu não sei se isso vai me causar problemas no futuro, mas a verdade é que os modelos mais básicos vendidos por aí, não prestam. Infelizmente é isso. Depois que eu vi mais de uma empresa anunciando notebook com Celeron, com 4GB, com 500GB de HD, por R$ 2.500, não dá pra falar que uma máquina dessa é boa. Essa máquina, no mundo ideal, no mundo onde as coisas fazem sentido, eu sei, não é o Brasil, deveria custar no máximo uns R$ 900. Não é possível uma máquina mal construída, com uma péssima configuração, que você nem conseguir atualizar, vai melhorar alguma coisa de fato ali, ser vendida como se fosse normal. Então, de novo, eu não sei se é algo muito polêmico, eu não sei se as pessoas vão debater isso muito, mas os modelos eu não tô nem falando de baixo custo, não. Tô falando dos modelos de entrada, os comuns aí que todo mundo sabe. Eles não passariam por critérios mínimos de notebook decente. Eu tenho que dizer isso. Ah, mas uma empresa específica, a grande maioria das empresas tem uma linha ali que é muito triste. Tem gente que acaba comprando por não ter opção, o que é uma coisa muito triste. Porque o cara vai, gasta um dinheiro suado, porque não poderia ter comprado um negócio melhor, e leva pra casa uma máquina que não vai servir bem durante seis meses, que ela vai começar a travar. E isso se ele tiver coragem ainda de atualizar, porque tem algumas máquinas que você atualiza, vai lá, perde a garantia, ou então não corresponde, porque você pega um Celeron, você pode colocar o melhor SSD do mundo com 32GB, vai continuar sendo um Celeron. Então tem coisa que não se resolve. Segundo, o primeiro item foi de modelos básicos, mas eu falei das propagandas dos modelos mais caros, né? Esses modelos mais caros, infelizmente, grande parte das empresas tenta convencer o consumidor de que ele é mais do que realmente é. Que é como se você comprar um modelo ali ultra fino com não sei o quê, você pertence a um clube de pessoas diferenciadas. Como se o notebook fosse tão especial que fosse um estilo de vida. Então a gente recebe aqui alguns modelos que a gente vê palestras. Ah não, esse notebook, olha a beleza dele, a construção, a que não sei o quê. Sendo que é um notebook comum. Não adianta uma empresa chegar pra mim, especificamente, que eu sou um cara mais técnico, e falar que um Core 7 de baixa tensão roda jogo. Ele não roda. Então, além dessa coisa de o notebook já ser muito caro, a empresa ainda tenta enfiar uma coisa que o notebook não é capaz de atender. Aí chega o cara, o que ele faz? Poxa, eu tenho essa grana e eu vou acreditar que o notebook é bom desse jeito. Compra, gasta uma nota e ele percebe que ele levou o modelo comum pra casa. Então já gastou uma fortuna, e grande parte disso é custo de marketing também, né? E leva pra casa uma máquina ruim. Se vai cobrar caro, entrega um produto bom. Eu não sei se é absurdo isso. E vocês sabem que tem muita marca que faz isso. Aliás, quase todas as marcas fazem isso. Terceiro ponto, aqueles notebooks que não são nem esses marquetados aí demais, nem os pés de boi. Os modelos intermediários que todo mundo conhece. Aí você vai lá e vê uma boa configuração, porque vários deles trazem uma boa margem de configuração, né? Você vai lá e escolhe o quê? Um Core 7 ou Ryzen 7 com 8, 16 ou 32 GB de memória RAM. SSD ali, 1 ou 2 até, porque ele suporta mais de 1, né? Ultra rápido com 500 GB e tal. E tela HD. É uma mania do mercado brasileiro, e o Brasil parou no tempo. É inacreditável que seja comum ter um modelo de 15.6 polegadas, 15.4 polegadas com tela HD. Não merece. Aí que o cara pensa, assim, pelo menos eu tô economizando, levando uma boa configuração, e posso usar no monitor externo de resolução maior. Primeiro, você não tá economizando, porque essas máquinas com essas configurações são bastante caras. Segundo, você tá resolvendo um problema já criado pela empresa, porque você deveria comprar um notebook, e o notebook deveria começar e terminar nele mesmo. Você não precisaria de outro acessório. É que nem empresa que anuncia computador bom com touchpad ruim. Ah, mas eu uso o mouse. Coloca o touchpad bom. Você já viu um usuário de Macbook reclamando do touchpad? Não. Sabe por quê? Porque é bom. E devia ser padrão. As coisas deveriam evoluir. E nesse ponto, assim, de qualidade de teclado, painel TN de 15.6 polegadas HD, touchpad ruim, até conectividade de baixa qualidade, tudo isso é muito padrão do Brasil. Eu já entrei em loja nos Estados Unidos em 2019, recentemente, que a pior máquina dali, ela, no Brasil, seria de luxo. Sendo que ela é acessível pros pradões americanos. E é que a gente tem que gastar 5 mil reais numa máquina com quad 7 de baixa tensão, não é o de alto desempenho, não. Com um teclado que nem retroiluminado é. Com um touchpad que você não consegue usar, vai precisar de mouse. E com tela TN? Não. Não. Perceba que eu já critiquei o segmento básico, médio e intermediário, né? Não sei se isso ficou claro. E a quarta reclamação que une esses três pontos é os preços deixaram de fazer sentido. Antes ainda tinha uma percepção de que eu vou gastar mais, vou levar o negócio melhor. Isso deixou de existir. Porque os preços estão tão fora desse sentido, assim, ah, esse aqui pegou o dólar tanto e tal, há um ano atrás, esse aqui, não faz sentido. Você colocar assim a linha de 4 mil reais, faça esse exercício. Entre no Google e procure notebook de 4 mil reais. Vocês vão vir desde modelo com Core 3, de oitava geração, até com Core 7. Não existe mais aquele significado de não, eu vou gastar mais, vou levar o negócio cada vez melhor. Porque ficou tão esquisito todos esses problemas de impostos, custo Brasil, louco Brasil e etc, que você pegar uma, ah, eu gastei 4 mil reais no computador. Eu não tenho a menor ideia da configuração que ele vai trazer. Porque é tão fora de sentido que... Não faz sentido. Então, além de você já gastar muito por padrão, você ter gasto muito dinheiro não significa que você levou uma máquina boa pra casa. Que é uma coisa muito recente do Brasil, né? E agora que a gente já viu os problemas do Brasil em relação a notebooks, e até no mercado de forma geral, e 4 grandes problemas que eu vi em relação a isso, vamos juntar, e lembra que eu falei que o terceiro item era que eu ia falar que esse vídeo ia terminar de um jeito muito melancólico? É muito simples. Tem gente que acha que o preço aumentou, as empresas deixaram de fazer produtos bons, etc, jogaram o preço lá em cima, o dólar, etc, e acham que as coisas vão melhorar. E aqui entra a mensagem melancólica. Qual que é a probabilidade de o dólar baixar a um patamar tão bom que as empresas baixam o custo? Nenhuma! Qual que é a probabilidade de o Estado falar, quer saber, eu acho que a gente cobra em posto demais, sabe? Que dá para de sacanar essas pessoas. e diminuir os impostos de eletrônicos do dia para a noite? Ou daqui seis meses? Ou daqui um ano? Nenhuma! Ou a segurança jurídica do Brasil melhorar de forma que as leis façam sentido e as empresas saibam o que esperar? Nenhuma! Ou a segurança do Brasil melhore para não gastar tanto com o seguro? Nenhuma! Ou a infraestrutura melhore, assim, no próximo ano? Está tudo recapitado, está tudo liso, o cara vai lá e surfa no asfalto se ele quiser. Qual que é a probabilidade de qualquer uma dessas coisas acontecer no curto prazo? Nenhuma! E uma coisa que eu ainda não falei no vídeo inteiro, algumas empresas estão saindo do Brasil porque é muito difícil fazer negócios aqui exatamente por todos esses motivos. O que nos leva à última pergunta que eu vou fazer. Qual que é a probabilidade de outras empresas entrarem no Brasil e ver, caramba, são 210 milhões de habitantes, então vamos começar a vender notebook para essa galera e começar a fazer um investimento massivo aqui, melhorar a concorrência e diminuir os preços? Vocês acham que nos próximos meses qual que é a maior probabilidade de empresas saírem do Brasil ou de uma nova empresa entrar aqui? Então, sinto dizer aos senhores que não vai melhorar. Infelizmente. E eu sei que eu não deixei o seu dia melhor, não queria deixar ele pior, mas é o efeito do que eu acabei de falar, né? Mas a minha ideia com esse vídeo é não só reclamar de notebooks em si, porque tem bastante mais coisa para falar ainda, mas também dar um panorama de toda essa coisa que eu termino o vídeo e falar, o produto custo atal, louco, Brasil, custo, Brasil, blá, 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 blá. Esse vídeo aqui eu vou usar de referência para depois mencionar para não ter que ficar repetindo todos os vídeos. E muito aplicado ao notebook, mas muito também serve para tudo de tecnologia, até de todos os produtos vendidos no Brasil de forma geral. Então, eu espero que vocês tenham entendido isso. Eu não sei se tem coisa que a gente possa fazer, a não ser não comprar notebooks muito caros, se eles tiveram muito caros. E eu espero que tenha ajudado pelo menos com informações que eu sei que eu não vou, vocês não ficaram felizes com o que eu falei, né? Não, quer saber? Eu acho que está certo, né? Louco, Brasil é um negócio que... Vamos continuar com isso aí, certo? Então, vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa situação toda sobre o mercado de notebooks de forma geral. E eu agradeço a todos que na parte do Pedro Reclama 2 colocaram o notebook ali. Porque muita gente, acho que a última vez que eu vi tinha 1.500 comentários, uma coisa absurda, assim. E muita gente ali pediu para reclamar de notebook. Aliás, assim, por mais que tenha muita diversidade de modelos de smartphones ali, vários modelos da Motorola, Samsung e tal, a diversidade de marcas é muito pequena, né? Vocês olharam os comentários ali, eu olhei bem de superfície. Tem vários modelos da Motorola, tem vários modelos da Samsung, tem vários modelos da Xiaomi, só que de diversidade de marca, a gente está meio complicado, né? É o que acontece quando as pessoas falam não me importo quando a Sony sai do Brasil. Pois é, vai ficar com medo de marca. Então, de tudo isso, espero que vocês tenham aprendido. Desculpa por deixá-los tristes. E até a próxima.